Durante a campanha eleitoral, o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, havia dito que o adversário Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, queria acabar com heranças, confiscando-as para o Estado. Nesse vídeo, você confere detalhes dessa declaração e a veracidade do assunto. Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo sobre política. A esquerda sempre relativizou a propriedade privada. Pode ver, o PT não apresentou o plano de governo, porque uma de suas propostas é a questão do não direito à herança. A pessoa morre e não fica para os filhos, fica para o Estado de sua propriedade. A pessoa morre e não fica para os filhos, fica para o Estado a sua propriedade, disse o presidente Bolsonaro. A fala não é verdadeira, visto que o petista, que venceu a disputa no segundo turno, nunca falou em uma proposta nesse sentido. Pesquisas sobre o que Lula teria dito sobre heranças se tornaram uma das mais buscadas na plataforma Google nas últimas horas, mesmo que o presidente eleito não tenha nenhuma proposta no que diz respeito a acabar com heranças. O que a campanha do petista havia falado anteriormente é a de que o plano do governo pretende buscar uma reforma tributária para os pobres pagarem menos e os ricos mais. então, vamos lá.